Agora é a hora da cobra, hein? Olha, já tô vendo... Eita! Eita! Caraca, qual o tamanho do bicho? É muito grande! Eu vou sumonar uns zumbis, moleque. Não dá? Ela reflete. Caralho, é o tamanho disso, moleque! É, moleque. É que eu vou sumonar meus zumbis todos. Sumonei os zumbis todos, moleque. Cuidado que ela caga, eu vou... Ó o zumbi, moleque, ó o zumbi, vai o zumbi, ó o meu zumbi, moleque. Vamos lá, zumbisada, vamos lá, zumbisada. Caralho, mano, ela tem muita vida. Que isso, cara, eu não tô nem sentindo a nossa porrada. Pois é, olha a vida dela descendo no mínimo ali. Mas é isso aí, porra, porrada nela. Tá embaixo dela, porrada nela. Cara, ai, na moral, pra mim não tá aparecendo as cabeças dela não, moleque. Tá bugado pra mim. Eu não tô vendo as cabeças, eu tô vendo o corpo. Nossa, tô pegando o corpo também. Ela girando. Porrada nela, porrada nela. Mano, ela tem muita vida, cara. Cara, pra mim não aparece as cabeças dela, que zoado, cara. Só aparece o rabo. Tá muito amor. Pra você não tá aparecendo a cabeça também não? Meu Deus, cara, é porra. Ai, ela girou o foguinho. Tá pegando fogo, bicho. Ó, meus zumbis tão dando porrada aí, ó. Caralho, travou, não. Destrava, meu Deus, fudeu, vai matar a gente. Cara, você tá vendo a quantidade de minério que tem nessa gruta aí? A gente vai ter que dar uma paradinha nessa porra aí. Cadê ela, cadê ela, aqui. Ela, eu tô vendo o fogo sair, cara. Não vejo a cabeça dela. Ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Moleque, a porrada só tira um de dano nela. Caralho, a Hydra, pra mim é a Hydra sem cabeça, mané. Pra mim não tem, não. Também não. Só pro Igor que tem cabeça, bicho. Pra gente também não tem, Cláudio? Não, pra mim não. Porra. Caralho, tomei fogo. Tô pegando fogo, bicho. Mano, ela tem muita vida, cara. Que isso. Muita vida. Não, e parece que ela recupera alguma hora. Porque se tu olha ali na... É, é, recupera sim, pera. Pô da puta. Caralho, tomei fogo. Ela recupera muito nada, velho. Ela tá recuperando, ó. Cara, será que a gente tem que fazer alguma coisa pra tirar a recuperação de vida dela? Não sei, mano. Não tem nada aqui na volta. Não sei, mano. Pô, mas a gente já tirou bastante vida nela, pô. Sim. De um em um, né? Tu morreu, Igor? Que que houve? Oh, acho que já sei. Pô, a gente kill, cara. Eu tava com a vida cheia. Tu acha que já sabe o que, Igor? Pô. Fala. Tem lava aqui embaixo. Tenta jogar ela aqui. Vamos cavar. Você acha que essa magabunda tá mandando de fogo, cara? Vai ter alguém aí quando puder. Calma aí. É, não, porra. Acho que não, mano. Ela gosta de fogo, caralho. Cara, segura. O que que tu tá fazendo, Doctor? Bate nela. Precisa dar TP pro Igor. É, não deixa ela recuperar a vida, pô. É. Caraca, tô ligado. Pronto. Moleque, eu tô dentro dela batendo. Eu também. Caralho, moleque. A bucha é muito grande. Dá nem pra ver. Eu acho que ela me deu uma rabada. Pisou em mim. Sei lá, velho. Morre em hit-kill. Eu tava com a vida cheia. Vai, vai, vai. Pau nela, pau nela, pau nela. Cuidado aí, cuidado aí. Caralho, eu tô pegando a vida. Logo, ela tá recuperando vida. Caralho, cara. Como é que a gente faz pra ela parar de recuperar a vida, essa filha da puta? Calma aí que eu preciso comer. Tem uma hora que começa a recuperar a vida, cara. É, do nada, cara. Caralho, eu tô morrendo. Ó, calma aí. Sai de perto dela. Tá, sai. É, só não deixa ela recuperar, pô. O que que tá fazendo, Doctor? Não adianta, não adianta, velho. Ela tá recuperando muito rápido, velho. Continua batendo, gente. Olha a vida dela. Caralho, a flechada tira muito dano dela, cara. É, a flechada na bunda, assim. Na cara, não. A cara eu nem vejo, porra. Moleque, tô dando muito dano nela. Tô dando muito dano nela. Com a flecha. Vai, vai, vai. Agora tá indo, tá indo bem. Eu não tô entendendo por que que algumas flechas não pegam nela e algumas pegam. Sei lá, é. É só flechada. É, tirou muito dano nela. Tá fudida a nossa mão aqui. Só flechada violenta. É, agora já é. Pode tentar recuperar a vida agora. Recupera aí, vagabunda. A gente tem flecha infinita. Caralho, ela tá atacando-me em fogo. Ai, caralho. Ai, ai. Ai, eu tô fugindo. Quatro corações só. Ai. Vamos lá, tá quase. Eu quero o troféu, irmão. Ai, minha esposa tá acabando. Hã? 71, 68. Caralho. Vamos lá. Tá morrendo. Vai. Vai. 30, 20. Caralho. Foi. Apareceu mil de vida. Não, rapaz. Que mil de vida. Aí, de novo. Sete de vida. Foi, acabou, acabou. A cabeça dela tem mil de vida, cara. Caralho, o que que dropou aqui? Dropou, dropou. O mais importante. Oh, yeah. Troféu de Hydra. Caraca. Peguei, peguei. Ela dropou tro... Pô, você dropou o troféu de Hydra? Pô, nenhuma. Puta vida. Caralho. Mas dropou o troféu da Hydra. Pô, vamos olhar essa gruta aqui que ela tá interessante. Será que era pra essa Hydra tá lá... Ih, olha lá, tem uns... Tem uns itens aqui. Caiu de novo, Doctor? Cai. Será que a Hydra era pra tá no fundo dessa gruta aqui? A gente achou lá de cara. Ô, diamante aqui do No Mole. Cadê vocês? Tô pegando ouro aqui. Tô pegando diamante. Ouro que precisa pra fazer aquele negócio, não é? Fazer a bota. Porra, eu tô com forte no meu bagulho aqui. Não tá funcionando? Bom. Deixa eu ver se tem mais ouro pra aí. Tem aqui. Essa gruta é tipo só uma parede, né? Não tem nem uma caverna. Não. Opa, mais diamante. Gostei. Opa, vieram três dessa vez. Bom. Agora foram quantos? Três. Três o quê? Chefs, três. Boss. É, eu acho que o ideal é a gente ir lá pra onde o Claudio André falou que ele tinha visto uma cobra lá sinistra. Sim. E onde é que é a coordenada, Claudio? Calma aí, deixa eu pôr aqui. Tem ouro aqui, o... É, a coordenada é mil e setenta e dois e menos mil e setenta e cinco. É, tão meio longe, né? Tão longe. Tá aqui no teto. O teto tem muito. Deixa eu olhar o que tem aqui. Ah, tem mais pra lá também no teto. Como é que era o bioma, ô doctor, do lugar onde você tava? Era normal, assim. Sei lá, meio nublado e... Não, mas o chão, o chão era o quê? Era verde, verde. Mas era só a planície ou tinha a árvore? Não, era mais planície. Achei mais ouro aqui, ó. Aqui, ó, DJ, a torre de obsidian com o bloco em cima. É, eu vi, eu vi. Passei ali perto, eu vi. Agora, o que significa, não faço ideia. Pois é. Mas eu vou pegar aquele bloco. É, vamos lá, vamos lá olhar. Tenta quebrar um só pra ver se cai tudo. Que aí é bom. Mas eu vou quebrar o bloco, né? Eu peguei o bloco, não deu nada. Não, quebrar o de obsidian aqui embaixo. Me ajuda aqui, ô Igor. Vem comigo aqui, quebrando aqui. Todo mundo aqui. Tem que ficar menos tempo aqui batendo nessa merda. Se cai isso tudo, seria bom. Não, nunca eu não, então deixa isso aí, viu? Né. Caralho, que que... Ah, é um... Um slime. Um slime, é. Tá, vamos lá, então. Vamos, é... Bom, vamos seguir, né? Deixa eu ver aqui como que é. 1.72 menos 1.725. Então é pra trás, é pra trás. Cadê vocês? Caralho, travou de novo esse... Caralho. Caraca. Cadê? Como é que tiver pra onde ir? Caraca, minha armadura de diamante já tá fodida já. Minha também. É, minha armadura também. Eu vou ter que fazer mais. Tem que consertar, né? Porque eu perdi esses encantamentos aqui fora. Me segue, me segue. Seguindo aqui o Claudio. Como é que tá travando, puta. Tá, né? Deixa eu ver o que que se muda aqui. Caraca, o chão tá pegando fogo. Mas, e pra voltar? Ah, depois a gente vê, cara. A gente tem coordenada, a gente tem coordenada da volta. Nossa casa, eu tô parado. A gente só sai daqui com a missão cumprida, entendeu? De pegar todos os troféus. Que isso. Eu não sei o que era pra vocês. Eu tô correndo aí. Aleatoriamente. Como é que é o coordenado, Doctor? É, 1.072 menos 1.725. Viu? Pra lá que a gente tá indo. Menos 1.725? Isso. Late o cobrão, é isso, né? É isso que você tá prometendo pra gente. Cobrão, cobrão. Gigante. Cobrão gigante, tá. Mas era o boss? Era. Era a Naga. Com bota. Naga. Naga? Naga com N, não é isso? Isso. Naga, Naga, sem gagenga. Isso. Caraca. Caralho, cara, que estranho. Quero saber cadê essa cobra. Quero saber da cobra. Ela não é do tamanho daquele bicho lá, não. Mas é o boss. É, mas o tamanho não importa. Tipo, aquele Elite King lá, ele não era grandão. Aham. É verdade. Era brabão. Eu acho que foi o que mais deu trabalho. Sim. Essa daí deu trabalho também. Até a gente descobrir que era com flash. É. É nesse bioma aqui já, ô Claudio? Não, tá meio longe ainda. Meio longe? Então, vamos continuar essa aventura aí. E aí